Bom dia, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês três dias comigo. Vou gravar um vlog compartilhando três dias da minha rotina juntinho com vocês. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no canal aí embaixo. Deixa seu gostei pra mim também, tá bom? Então vamos lá compartilhar com vocês esses três dias juntinhos comigo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. E eu gosto, gente, de gravar vlogs. Não sei por quê. Em dezembro, sabe? Por causa do Natal, desse clima natalino que a gente vive. Eu gosto de fazer vlogs, então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês também gostam de vídeos assim, se vocês gostam de assistir vídeos de vlogs de Natal. Então hoje eu vou... Já são 10 horas da manhã eu resolvi gravar esse vídeo. Resolvi começar a gravar esse vídeo agora, mas já são 10 horas da manhã. Eu já tomei meu café purão. Inclusive eu tô gravando um vlog também de uma semana de jejum intermitente juntinhos comigo que eu como uma semana. Então por isso que eu não gravei o café da manhã, porque eu tô compartilhando no outro vídeo. Então eu já tomei meu café da manhã, eu já lavei a louça, já aspirei a casa e já passei até fé em roupa, gente. Já passei fé nas roupas, já dobrei roupa, já aguardei. E são 10 horas ainda. Agora eu vou fazer um post no blog, vou editar um post no blog e eu vou compartilhando aqui com vocês. Hoje eu, a tarde depois do almoço, eu vou na Marechal, que eu moro aqui em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E eu vou na Marechal, que é uma avenida que tem aqui, que mora, que vende bastante coisa. É tipo um... uma 25 de março, sabe? Tem de tudo lá. É um calçadão de... não é um calçadão, é um centro comercial, onde tem várias lojas. Eu vou na Armarinhos Fernando, vou na C&A e vou na perfumaria, vou comprar algumas coisinhas e vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Prontinho, gente. Já fiz um monte de... editei um monte de post. Fiz três post, escrevi três post pro blog. Logo, logo estará no blog. Agora, são meio-dia, eu vou fazer o almoço pra almoçar e ir na Marechal. Gente, já almocei, já limpei a louça, já me arrumei, já me truquei. Agora eu vou na Marechal e eu vou mostrar pra vocês o meu look de hoje. Total jeans, uma camiseta, uma camisa jeans, uma calça jeans e uma... uma sapatilha. Eu vou na Marechal, vou comprar algumas coisinhas, mas também eu vou passar na igreja, eu vou participar da missa. Tem missa agora três horas. Das três horas até as três e meia, então eu vou na missa também. Deixa eu mostrar pra vocês o meu look. Então é isso, gente, o meu look de hoje. Eu vou na missa, vou na Marechal. Cheguei, gente, aqui na perfumaria. Agora eu vou pegar algumas coisas de skin care e eu vou mostrando aqui pra vocês. Tô aqui, gente, escolhendo as camisetas. Gente, já faz um tempinho que eu cheguei da Marechal, que eu cheguei, que eu tava mostrando pra vocês das lojas da C&A. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, as comprinhas que eu fiz. Já são, já é de noite, já, já são sete e dez da noite. Já tomei café, já tomei um banho, já tô de pijama. E eu vou só mostrar aqui pra vocês rapidinho o que eu comprei e vou dormir e amanhã a gente continua esse vlog, tá bom? Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês. Gente, eu fui nessa perfumaria que se chama Iromi, aqui em São Bernardo. Mudou o nome, eu sempre ia nessa perfumaria, era outro nome. Não me lembro agora qual que era o nome, mas mudou o nome dela e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei, gente, vitamina C da Garnier, que a minha acabou e essa vitamina C é maravilhosa. Eu amo essa vitamina C, tem resenha dessa vitamina C aqui no canal. Então eu comprei, tinha acabado e eu comprei. Ela custou R$19,99, só que eu lembro o preço de cor, que ela é bem baratinha. Aí daí, gente, eu comprei meus sabonetes e o tônico que tinha acabado. Eu comprei o sabonete da Núpio, de vitamina C e o tônico da Núpio, também de vitamina C. Eu amo esses dois produtinhos. Eu amo produto de vitamina C, né? Dá pra perceber aí. Eles custaram, cada um... O tônico custou R$8,99. O tônico é um pouquinho mais caro do que o sabonete. O sabonete custou R$7,49. Mas mesmo assim, eu acho super barato o valor deles. Muito bom. Aí daí lá também, gente, eu comprei um pozinho, ó, um pó facial. Eu comprei esse da Marquette. Eu ia comprar da Vult, mas aí resolvi comprar esse da Marquette, porque da Vult eu tava procurando por um pó facial com fundo rosado, né? Eu já compartilhei com vocês aqui em outros vídeos. A minha coloração pessoal e minha pele é uma pele oliva. Quem tem pele oliva tem que fazer misturinhas de tons. Tons rosados com tons amarelados. Então, eu tenho o meu BB Cream da L'Oreal, que é um tom amarelado, tem um fundo amarelado. E eu tenho que usar um pozinho, um fundo rosado pra dar uma equilibrada e chegar no tom legal da minha pele pra ficar bem mais uniforme ainda. Então, eu resolvi comprar esse pozinho aqui da Marquette. Esse aqui é o, a numeração, referência 06, claro. É o nome dele que tá aqui. Ele custou, ele tava na promoção da Black Friday ainda. Ele é bem carinho esse pó e ele tava R$19,99. Então, ele custou R$19,99. E por último, nessa loja, nessa perfumaria, eu comprei os cílios postiços, que o meu tinha acabado faz muito tempo. Faz muito tempo, gente, que eu não compro cílios postiços faz muito tempo mesmo. Mas como agora tá chegando a época de Natal, de Ano Novo, né, então eu resolvi comprar. Na verdade, eu ia fazer a técnica do Lash Lift, que é aquela técnica de curvatura dos cílios, sabe? Que os cílios ficam mais naturais, ficam bonitos, assim, e bem mais naturais. Mas eu vou deixar pra fazer em janeiro. Não vou fazer agora, vou deixar pra fazer em janeiro. Então, pras festas, assim, de final de ano, eu resolvi comprar esses cílios postiços da Fort Kiss, que é daquele da Kiss New York, que é muito bom esses cílios. Eu comprei o extra curto, ao natural, ao natural, ao natural 01, extra curto, que eu já usei esse daqui, ele é muito bom. Tem o ao natural 01, que é o ao natural normal, só que eu acho que esse aqui fica mais natural ainda, fica mais discreto pra ir na missa, pra ir jantar com a família. Então, aí eu comprei esse daqui, ele custou também R$19,99. Então, essas foram as minhas comprinhas na perfumaria. Agora, gente, eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz na C&A. Fui na C&A e comprei duas camisetas. Comprei duas camisetas, eu comprei essas duas camisetas já pensando, assim, em um tal looks pro Natal e pro Ano Novo. Eu não sei se eu vou usar elas, não sei o que eu vou usar, mas já comprei pensando nisso, porque eu vi, eu tava pensando, né, um tonzinho dourado, prateado, e eu achei essa daqui lá na C&A. Eu achei ela bem bonitinha, e ela com preço muito legal também. Ela custou, tem que etiqueta? R$49,99. E o tecido dela é muito gostoso, é muito bom mesmo. E olha o acabamento dela, valeu a pena, eu acho que valeu a pena esse valor. O meu tamanho M, eu escolhi o tamanho M. E eu vou ver o que eu vou fazer, se vai dar pra montar looks pro Natal e pro Ano Novo. Vou compartilhar com vocês algumas ideias de looks, tá? Comprei também, gente, uma camisetinha, essas camisetinhas, assim, de algodão. Comprei essa camisetinha pra fazer um look com a minha saia verde, que eu tenho plissada de floral, sabe? Eu achei, eu acho que vai ficar bem bonito. Vou usar o círculo cromático de cores pra fazer essa combinação. E ela custou, gente, R$25,99. Comprei essas duas camisetas também, o tamanho dela é tamanho M. Eu nem provei ainda, vou provar, não tá tendo provador ainda aqui na C&A, em São Bernardo. Eu vi alguns vídeos de algumas meninas fazendo looks de provador, só que aqui em São Bernardo eu não consegui entrar no provador, eles ainda não liberaram o provador, gente. Muito triste. Aí daí, gente, eu fui no Armarinhos Fernando. No Armarinhos Fernando eu só comprei uma esponjinha que eu achei legal, não achei muita coisa legal lá, não. Achei mais coisa legal de Natal. Eu vou compartilhar um outro vídeo, um outro vlog de Natal, que eu quero comprar algumas coisas de Natal, assim, de efeitos de Natal. Lá tem uns efeitos muito bonitos. Só que questão de beleza, assim, de maquiagem, de coisa de maquiagem, eu não achei tão legal assim. Então eu comprei só essa esponja, que eu achei que tava num preço muito bom. R$4,90 da Macrylan. Então, essa esponjinha, quando chega, eu sempre mudo, né? Às vezes eu tô aplicando base com pincel, às vezes eu volto pra esponja. Como agora a gente tá chegando no calor, eu gosto de dar uma misturada, de aplicar base com som, com pincel e com a esponja. Então eu comprei essa daqui. Uma lojinha de bijuteria, gente, que eu nem sei que é onde que é, mas fica aqui no centro de saber nada, na hora é tchau. Eu comprei esse cinto. Sou adora dos cintos, né? Todo vídeo de comprinha tem um cinto. Então eu comprei esse cinto que eu achei ele muito, muito lindo. E ele é marronzinho, sabe? Ele é um cinto que vai ser muito coringa, porque esse pãozinho de marrom de cinto, assim, ele combina com muito, muitos looks, muitas roupas. Então eu comprei, ele custou R$12,00. Achei super baratinho. Eu gostei dele. Então foi isso, gente. As comprinhas que eu fiz, que eu fui na Marechal, fui na missa, fiz essas comprinhas. Agora, gente, eu tô super cansada. Eu fiz tanta coisa hoje. Agora eu vou dar uma descansada. Bom dia, gente. Continuando esse blog aqui, desses três dias juntinhos comigo. Hoje eu já acabei de tomar meu café, como eu mostrei pra vocês. E hoje eu já tive que vir trabalhar presencial, gente. Hoje eu não vou ficar em casa. Então hoje eu não vou mostrar tantas coisas assim pra vocês. Mas eu vou compartilhando aqui com vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Gente, cheguei em casa agora do serviço. Nem eu apareci muito por aqui hoje, né? Mas eu cheguei em casa agora do serviço. Agora eu vou lá na cozinha. Não sei porque que eu vim no quarto, mas eu vou na cozinha. Vou lavar essa louça que tem pau, pau, pau. Falando baixinho porque tá tendo reunião. Home office assim, né? Minha esposa tá tendo reunião. Então eu vou lavar a louça, gente. E limpar esse fogão. Depois eu vou pintar meu cabelo. Tô assim nessa agitação, porque aí já são quatro e meia da tarde e eu... Deixa eu vir aqui pro quarto pra falar com vocês. Já são quatro e meia da tarde e eu vou ter que pintar meu cabelo, gente. Vou pintar meu cabelo daqui a pouquinho porque amanhã eu preciso gravar alguns vídeos. Preciso finalizar esse vlog. Tem um monte de coisa pra fazer amanhã. E a gente vai viajar, gente, a semana que vem. Então eu vou pintar meu cabelo hoje pra dar uma adiantada. Amanhã eu vou fazer um monte de coisa também. Vou dar uma faxinada na casa pela manhã. À tarde eu vou na missa. E vou gravar alguns vídeos e eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Nesse vlog de três dias comigo. Depois eu vou lavar a louça agora. Depois eu vou pintar o cabelo. Depois eu venho mostrar pra vocês como que fica o cabelo. Bora lá. Gente, já pintei meu cabelo. Já sequei, já fiz chapinha. E meu cabelo ficou muito maravilhoso. Olha que brilho desse cabelo. Tá incrível. Tá muito bom. Toda vez que eu pinto, eu fico muito apaixonada. Olha o brilho desse cabelo, gente. Tá muito maravilhoso. Olha. Maravilhoso. Gostei. Na verdade, eu falei que eu ia pintar, né? Na verdade, eu só fiz um retoque de raiz. Aqui, porque tava com os fiozinhos brancos. Agora eu fiz só... Na verdade, eu apliquei tinta só aqui. E no comprimento, eu só fiz um banho de brilho. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu usei. Eu tô usando, gente, essa tinta da Max Tum, que é maravilhosa. Eu já usei a tinta da Coritone, da Vela. E já usei essa daqui. Mas essa daqui... Todas elas são boas, mas essa daqui é maravilhosa. E o cheirinho é muito bom. E toda vez que eu pinto o cabelo, o cabelo se entrega, gente. Olha o brilho desse cabelo. Incrível. Daí, gente, no banho de brilho, na tinta também, eu coloquei um pouquinho de azul de metileno. Só pra dar um brilhozinho. Eu amo azul de metileno. Deixa o cabelo tão maravilhoso, tão tratado. No cabelo dá uma... Toda vez que eu faço isso, esse procedimento no meu cabelo, meu cabelo dá uma renascida. E eu dei banho de brilho junto com a tinta que sobrou, com um pouquinho de azul de metileno. E coloquei essa máscara aqui da Cera também, que é muito boa, que é a máscara da Seda Boom Hidrata. Essas máscaras da Seda, gente, Seda Boom, tanto a Hidrata quanto a Nutri são maravilhosas. Eu já quero comprar a de reconstrução. Pensa na máscarazinha boa e potente. Viu que dá brilho no cabelo, dá uma tratada no cabelo. Eu amei. Agora, gente, eu vou terminar de assistir um curso que eu tô fazendo com a Célia, que a Célia é uma consultora de imagem. Que eu fiz a minha consultoria com ela, de tanto a coloração pessoal quanto a do mapeamento facial. E na Black Friday ela disponibilizou um monte de aulas, um monte de aulão com um preço muito bom. Então eu comprei sete aulas. Aula de perfume, como você escolheu o perfume. Aula dos cabelos, sobre penteados, as mensagens que o cabelo passa, a mensagem que os cortes passam. O de psicologia das cores, maravilhoso. O de acessórios, o de tecido. Gente, é incrível. Foram sete cursos que eu comprei. Eu compartilhei no Instagram com vocês. Pra quem me segue no Instagram, eu compartilhei lá no dia que eu comprei. E foi... E tá sendo incrível. E agora eu vou terminar de assistir uma... Vou continuar a assistir uma aula que eu comecei. E depois eu vou descansar, vou dormir. Porque já chega por hoje, né? Já fiz bastante coisa hoje. Aí amanhã a gente se vê, tá bom? Vamos lá, porque eu vou terminar de assistir minha aula. Tá, assim, mais despojadinho. Ele fica com um aspecto mais divertido, mais jovial, né? Um aspecto mais alegre. Agora, se a gente traz ele num molde mais reto, num molde mais sério, né? Num molde mais alinhado, ele vai passar mais seriedade. Né? Então, aqui a gente fala, né? Pode passar uma mensagem extremamente séria. Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, o último dia do nosso vlog, desses três dias de vlog. Eu vou tomar meu café. Tô fazendo café. Daqui a pouco eu vou tomar meu café. Depois que eu tomar meu café, eu vou fazer uma faxina na casa. Vou arrumar a casa. Eu vou compartilhando aqui com vocês. Hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer, gente. Vou fazer faxina na casa. Vou arrumar a casa. Vou fazer minhas unhas. E vou na missa à tarde. E eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então, bora lá. Primeira sexta-feira. Tá um dia maravilhoso, ensolarado lá fora. Muito bom. Bora lá. Gente, já terminei minha faxina. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. A casa tá tão limpinha. Ai, tá muito gostoso. Tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo arrumadinho. Agora, gente, eu vou... Não vou fazer almoço. Não vou fazer comida. Eu vou pedir uma marmita. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Que aí depois... Mas antes de pedir marmita, gente, eu vou pintar minha unha. Vou pintar minha unha agora. Aí eu vou pedir uma marmita e eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, já pintei minhas unhas. Olha as coisas tão bonitinhas. E já chegaram as marmitas aqui também. Já chegaram as marmitas, gente. Com a maionese e filha de peixe. Agora eu vou almoçar. Depois, se der tempo, gente, eu vou finalizar um vídeo, um vlog que eu comecei a gravar do jejum intermitente e do que eu como em uma semana. E vou... Vou ver se dá tempo de eu gravar uma maquiagem pra postar no canal. E depois eu vou na missa. Então eu vou compartilhando aqui com vocês. Gente, já almocei, já tomei o banho, já me arrumei, já me troquei pra ir na missa. Deixa eu mostrar pra vocês meu look. Vai ser eu tô com a mesma camisa de quarta-feira. Que eu gosto dela pra colocar por cima da camisetinha regata assim, sabe? Deixa eu mostrar pra ela. Então é assim, gente. Vou com a calça preta com essa bolsa que eu vou na missa e eu vou passar na lojinha também pra comprar, pra ver algumas coisinhas de decoração. Ou se tem alguma coisa legal. lá tem uma loja de casa, sabe? De atividade de casa que é bem legal. E eu gosto. Vou passar lá também. Vou mostrando aqui pra vocês. Gente, acabei de participar da missa. Agora eu vou na lojinha. E eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Gente, acabei de chegar em casa. Olha o que eu comprei. Uma mixer. Eu achei, gente. Uma mixer. Mixer de mexer com café com leite, com manteiga, sabe? Muito legal. E ele custou 11 reais só. Eu achei. Eu sempre via na internet e sempre era mais caro. Ainda bem que eu achei nessa lojinha que eu mostrei pra vocês. E é bem baratinho. Eu comprei também essas formas pra fazer biscoitos de Natal. Eu vou ver se eu consigo fazer. Vou pegar umas receitas na internet pra ver se eu consigo fazer. Então, comprei. Só tinha essa daqui. Essa forma de coração e essa forma de quebra-cabeça. Então, eu vou fazer. E se der certo, eu compartilho aqui com vocês em outro vídeo. Agora, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje. Agora eu vou gravar um vídeo de maquiagem. Já são 5h10, 5h20 da tarde. E agora eu vou gravar esses vídeos. Um vídeo de maquiagem e um vídeo de look também. Tá bom? Eu vou gravar. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra não dar spoiler, né, gente? Que esses vídeos vão vir depois desse vídeo que eu tô gravando agora depois desse vlog. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, desses 3 dias juntinhos comigo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.